Bom dia, pessoal. Hoje estou aqui com o Renato, nosso Superintendente Regional de Saúde, representando o Estado. A gente está conversando um pouco sobre a situação da DEM e o tão falado, o fumacê, como que ele funciona, o que de fato ele faz e qual a condicionante que o município tem que ter para que o Estado consiga liberar para a gente. Mas nós temos também outras propostas aí também, né, Renato? Para que a gente possa fazer um combate mais efetivo do fumacê, através do fumacê, né? Sim. São várias ações, né? O combate à sabor virosa é multiações, são várias frentes que a gente trabalha. A gente está aqui discutindo o que a gente tem de proposta para a vacina, para a gente efetivar e continuar esse combate. Renato, para a gente ter acesso àquele carro que a gente vê às vezes nos municípios, o carro passando com o fumacê, segue alguns critérios e é o Estado que libera para a gente, né? Isso. A gente tem, a nossa central aqui de UEP em Juiz de Fora, ela abrange hoje nove unidades regional de saúde, num total aí mais ou menos de um terço, né, da população do Estado. A gente tem nove veículos nessa unidade e a gente segue o critério de incidência. Como, né, a gente acompanha aí pela mídia, a gente tem o Estado como um todo sofrendo muito com a morvirose e a gente tem uma dificuldade de atender o Estado como um todo e por isso a gente segue os critérios de incidência. Então, hoje, esses veículos, eles estão rodando ativamente naqueles municípios onde a gente tem uma incidência maior da transmissão e os índices epidemiológicos de cada município. E aí a gente vai fazendo essa escala e atendendo os municípios de acordo com esse índice. Ou seja, é muito pouco veículo para muitos municípios, né? O que não significa que o município não está fazendo também o fumacê. A gente faz o fumacê costal, que a equipe vai indo. O fumacê só mata o mosquito que estiver ali ativo, voando. Se ele tiver a larvinha lá, o filhotinho quietinho lá, não adianta de nada. Mas, mesmo assim, a gente está finalizando aqui hoje uma reunião e o município vai fazer um investimento para adquirir esse equipamento do fumacê para que possa ser do município de Barbacena, porque independente de ser sazonal essa epidemia, né? Tem muitos anos que não acontece da forma que está a gente ter esse equipamento aqui e também não depender tanto do Estado, que também tem uma demanda muito grande. Agradecer a compreensão aí da população, a gente fez questão de explicar, porque não depende só do município, depende do Estado e dos outros municípios. Mas, diante disso, a gente está encaminhando para o prefeito para a gente fazer a aquisição aqui desse equipamento e poder ter essa autonomia de gerenciar aqui no município de Barbacena.